Uma quadra de areia, rede e raquetes? Se você ainda não viu essa composição do esporte, a gente te apresenta agora o beat tênis. O tênis de praia, o beat tênis, é a nova sensação com campeonatos pelo mundo todo. Uma mistura do tênis tradicional com badminton e vôlei de praia, que já faz sucesso até com o público mais jovem. Matheus já representa o estado na categoria sub-14. Eu comecei a treinar com 12 anos e eu comecei a gostar pelo meu padrasto, que jogava já, né? E aí a minha mãe me convidou também pra começar a treinar. Já a Gabriela diz que o esporte exige muito empenho. Pede o jogo, pede isso, uma concentração maior. Mas eu jogo como se eu estivesse brincando, porque é o esporte que eu amo e tudo certo. As duplas se concentram para lançar, rebater e marcar pontos. As jogadas são calculadas. O tênis de praia, ou beat tênis, como também é conhecido, foi criado a partir do frescobol em 1980 na Itália. A sua profissionalização aconteceu a partir de 1996. Aqui em Manaus, esses atletas treinam desde 2015, prospectando campeonatos nacionais. Nesse ano, a competição acontece no mês de outubro em Santa Catarina. Essas etapas classificarão os nossos representantes na Copa das Federações, que será realizada em Biguassu, Santa Catarina, no período de 12 a 15 de outubro. Os melhores ranqueados estarão aptos a ser convocados para representar o Amazonas nessa competição. E para o campeonato nacional, esse professor de beat tênis, que inclusive é um dos finalistas na competição, disse que o Amazonas vai surpreender. Quando chegar lá e tem bastante atleta amazonense jogando bem, a galera já começa a olhar com os outros olhos para a gente, né? O objetivo é trazer prêmio para casa. Com certeza. Como a plateia é sempre presente e um crescimento notório, o esporte já é sucesso nos territórios amazonenses. E promete revelar novos talentos, que muito em breve representarão o Amazonas e o Brasil.